Hora da notícia! O amor está no ar, mas o medo surge junto. O futuro está incerto da série Adin Fara. Ela está participando aí, como vocês sabem, de uma exposição bem importante internacional. Mas será que esse sucesso internacional será suficiente para que a série tenha mais uma temporada? Lembrando que essa série é um remake e que em outros países, onde ela foi adaptada, teve um número de duas temporadas. Mas a gente consegue ver que a história Adin Fara trouxe outros elementos. Tem ali, vamos dizer, o esqueleto da série, mas ela é bem diferente da série original. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso e também do novo episódio que vai ao ar hoje. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando, claro, de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, vamos ver como andam as coisas então. Vamos começar se atualizando com o resumo do episódio que vai ao ar hoje. Vamos lá então. O fato de Tahir se tornar sócio da empresa, o desaparecimento de Haluk, que transferiu suas ações para Tahir, e todas essas situações mutáveis e incertas deixam os contatos iranianos de Bernan inquietos. E Bernan é forçado a ir ao Irã. Na ausência de Bernan, Fara tenta se reunir com Tahir e dissuadi-lo de seu plano de vingança. No entanto, o encontro entre Fara e Tahir e o que acontece depois leva à descoberta de segredos. O testamento de Ali Gálip é aberto e a pessoa para quem ele deixou as ações da empresa surpreenderá a todos. Enquanto, Mermet tenta se lembrar de quem o matou. Ele se lembra de algo completamente diferente, mas muito importante. E aí, o que acharam desse resumão? Conta aqui para mim nos comentários que eu quero saber. E agora vamos algumas informações sobre esse futuro incerto da série. O que temos de informação é que a série tem aí um contrato de pelo menos 26 episódios. Então, isso já traz uma certa paz no sentido de que dá para trabalhar e a série para ter um final digno. Porque às vezes também alongar demais pode ser uma ideia ruim, a gente sabe disso. O mais importante é respeitar o enredo, a história dos personagens e acabar daquele jeitinho que dá saudade. Mas vamos aguardar mais informações. Como vocês sabem, tudo depende da audiência. Tudo em gira em torno disso. Então, é isso pessoal. Trazendo para vocês o resumo e algumas informações que andam circulando por aí. Obrigada pela presença de todos. A gente se vê em breve com novas notícias e novidades. Fui! A gente se vê em breve com novas notícias e novas notícias. A gente se vê em breve com novas notícias e novas notícias. Os protagonistas. Demetrius Demir e Eguinha Kiorek. Então, é isso pessoal. Informações rapidinhas aqui do que andam falando, dos medos que sempre surgem de cancelamentos precoces. Agradeço a consideração de todos vocês aqui pelo canal. Um beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias e novidades. Fui! Fui!